De volta vale a pena, aqui é o Miote, aqui é a Marina. Marina, vamos ao terceiro episódio de Lovecraft Country. Só que antes, a gente precisa que você curta aí o seu vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também. É muito importante que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. Assina o canal se você chegou aqui agora, assina que a gente tá fazendo cada episódio de Lovecraft e de várias outras coisas, todo dia sai vídeo aqui. Domingo que é raro, mas domingo também às vezes sai. Mas todo dia sai vídeo e às vezes sai até dois por dia, hein? Até dois por dia, beleza? E os mais vistos da Netflix também estão aqui. Isso. Amanhã já tem um. Amanhã já tem um, beleza? E o negócio tá ficando assim, muito doido. De verdade, não parece o terceiro episódio de uma série, não. Sabe o que eu achei, na verdade? Eu achei o primeiro. Eu achei que os dois que tiveram anteriores foram dois episódios de apresentação. Ó, vocês vão ter isso na série. Foi o prólogo. Aí agora começou mesmo. Pareceu. Sabe? Porque assim, começa com ano tal. Várias pessoas vão sei aonde. Você quer que uma introduçãozinha. Aí depois vai e começa... Realmente. Um episódio tranquilo, sabe? Tava de boa. Até os 15 minutos finais. Os 15 minutos finais é tipo assim, de explodir a cabeça. Foi uma coisa muito maluca. Mas realmente, o que parece é que os primeiros episódios, eles serviram pra mostrar pra gente aquela sociedade lá. Falar que eles existem. Pra mostrar que o oculto existe, que tem, assim, forços sobrenaturais, alguma coisa ali. E pra dar a introdução desses monstros reais da sociedade. E agora, a gente já viu que o negócio vai pegar. É. Dos dois lados. Tantos monstros fictícios com reais. O episódio começa como? A Leti compra uma casa, pra ela e pra irmã, só com uma casa com 13 quartos, pra servir de pensão. E a gente fica sem entender, né? De onde é que saiu esse dinheiro? Como é que ela conseguiu comprar isso? E é num bairro branco. Hum, aí que é o problema. Porque, assim, até aí a gente não sabia, né? Tava lá rolando. Eles tão fazendo a mudança, né? Aí começa a vir os brancos. E começam a deixar o negócio na buzina. Uma pedra na buzina amarrada. Por dias. Muito por dias. Pra eles não ficarem em paz. Tipo, é que eles saem de lá. Começam a colocar a placa falando, essa é uma vizinhança branca que vocês não são bem-vindos. Coloca. E eles ficam, tipo, perturbando mesmo. A polícia passa e finge que não vê. Aí você pensa. Caraca. É. O negócio é atento. Lembrando que esse episódio, ele acontece aproximadamente três semanas depois do incidente lá que aconteceu no segundo episódio. É, como o episódio começou, eu achei, ué, será que você tá mostrando antes? É, foi meio confuso na hora. Pois é, mas depois ele lá te viu, né? Porque mostrou, deu pra ver que o Jorge estava morto mesmo. Estava morto mesmo. Morreu. Não, eu achei que não, mas morreu. E o Tic meio que tá tentando sair da casa, né, da tia dele. Porque ele sente que a presença dele incomoda, porque ele faz lembrar o tio. E ele teve que mentir, obviamente ele não ia chegar pra tia e falar assim, olha, monstros existem, existe sobrenatural, existem cultistas, eles são brancos e é isso. O tio Jorge morreu por conta dos cultistas brancos que estavam tentando ir pro Jardim do Éden, sabe? Não dá. Então eles só mentiram que foi aquele primeiro xerife que atirou e tudo mais. Nisso da Letty fazer essa mansão e tudo mais, eles vão fazer festa de inauguração e as coisas começam a ficar mais violentas por parte dos brancos. Bota uma cruz lá, estilo Ku Klux Klan, né, pegando fogo, né, a Letty fica indignada e uma hora ela vai pra cadeia, porque ela fez uma merda lá, que eu vou deixar vocês verem. É, melhor, melhor vocês verem. Só que ela vai pra cadeia e o policial fala um negócio pra ela, interessante, que a casa era de um branco. Centista. É, que fez alguns experimentos lá com negros e negros sumiram naquela casa. E tem um porão bem lá no fundão, por isso tem um elevador na casa, que tem muitos negros mortos. O que que acontece? Ele ia lá pra zona sul, sequestrava os negros e fazia experiência entre eles, tipo, pega o braço de um, põe no outro, a cabeça de um. Ou seja, é uma coisa absurdamente doentia. E a gente não sabe exatamente como esse cara morreu dentro da casa. A gente sabe que ele morreu e desde então a casa não tinha sido vendida, por isso que ela estava com um preço muito barato. Pois é, e aí vai rolando e esse episódio tá mais assombrado. Não é nem de monstro. É de espírito. É de espírito. Agora virou uma série de terror mesmo. Antes tava assim, tava com aquelas cenas grotescas lá de monstro aqui, arrancando cabeça e tudo. Mas sei lá, mas agora ficou um terror, um horror, né? Porque tá os brancos incomodando os negros, os negros espíritos matando os brancos, que eu acho que eles vão ficar na casa pra ajudar ela. Tipo, protetores, né? Protetores. Vai rolar isso, tenho certeza. Enquanto tá tendo o exorcismo lá, rola um exorcismo na hora lá, chegam três brancos que invadem a casa e estão procurando eles pra dar neles, né? E aparecem os espíritos, que eles na hora fizeram, né? Foi tudo uma coisa, uma junção de várias coisas que eles fizeram os espíritos surgirem. E aí eles matam os caras. Os três. E os três sumiram, ninguém sabe que foram eles. Muita coisa ia acontecer nessa casa. Eu tô achando então que... Antes eu esperava que era outra casa que ia rolar. Agora não. A coisa vai acontecer nessa casa. Mas assim, outras coisas acontecem, mas é bom você assistir porque... O romancezinho entre os dois, né? O Tic e ela... E o episódio acaba com uma coisa que a gente já imaginava. Aquela branquelinha lourinha lá do mal, tá viva? É, porque ela não tava no negócio, né? Porque ela não estava ali no ritual. Ou seja, ela não virou pedra e não... Né? Não desapareceu. Mas ela tá lá. Tá viva, tá inteira. E o Tic encontrou ela. Ele ainda não tá entendendo de qual é dessa mulher. Mas ela tá rondando ali por conta dos laços de sangue que eles têm. Por conta dessa sociedade bizarra. E foi ela que deu o dinheiro. Colocou esse dinheiro lá nesse lugar de... Como se fosse de... Ela pagou pra eles entregar esse dinheiro pra elas. Só que ela achou estranho, porque você tava no nome de uma delas, né? Vai pra um lado bom da série. Não vai ficar só com o negócio de monstro. Monstros, né? Vai ficar mais com a parte de espírito. Fantasmas. Esse negócio todo. Então é isso aí. Se você já assistiu aí o episódio, comenta. Deixe seu comentário aí que ele te lê no programa de comentários. E nos vemos no próximo Vale a Pena da Pena. E nos vemos no próximo Vale a Pena da Pena. E nos vemos no próximo Vale a Pena.